Gente, sério, só eu que estou inconformado com as desculpas do técnico Odair Hellman, porque assim, cara, foi o pior jogo da temporada, temos que aumentar a intensidade, o time não encaixou, cara, é sempre a mesma desculpa, eu entendo que o Odair, que tem 45 para 46 anos, já não completou 46, é um técnico novo, que dirigiu só dois clubes no Brasil, Inter e Fluminense, depois foi para o mundo árabe, eu sei que ele é um técnico em formação, mas cara, o torcedor do Santos não é bobo, e a entrevista coletiva do Odair Hellman mostrou uma fragilidade muito grande dele comandando uma equipe de futebol, a falta de sensibilidade, eu diria até de capacidade para alterar o cenário desfavorável que o Santos viveu a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, vou te explicar tudinho nesse conteúdo, eu sou Fabiano Fara, você está no grupo e só da Santos, no podcast e só da Santos, inscreva-se, ative as notificações, curta, comente, compartilha, é muito importante ter você conosco aqui no e só da Santos podcast, em nome de Bet7k, a que mais cresce no Brasil, a que mais premia no Brasil, tem um link na descrição que você pode se registrar, e se registrando na Bet7k, você já tem direito a resgatar bônus, agindo na plataforma, em qualquer modalidade esportiva, você concorre a PIX semanais, Bet7k, guarda esse nome, Bet7k, a que mais premia no Brasil, a que mais cresce no Brasil, link na descrição, o técnico Odair Hellman, ele tem um problema muito sério, que é o que? É o elenco limitado, mas a limitação desse elenco, ela fica mais evidente ainda, quando o próprio técnico age de maneira limitada, em circunstâncias da partida, eu estou falando isso porque eu já tinha percebido, você também já tinha percebido, mas a gente não parou para debater isso, como que o Odair não consegue alterar o cenário tático do Santos, percebendo que o adversário é superior, não tem explicação para isso gente, ele admitiu em entrevista coletiva, que o Santos até os 20 minutos, eu achei que ele exagerou na minutagem, mas até os 20 minutos, tinha o domínio da partida, tinha criado a chance, a melhor chance de gol, mas que depois sucumbiu a mudança tática do Red Bull Bragantino, sucumbiu a maneira com que se comportou o Red Bull Bragantino, e se ele identificou tudo isso, com 25, 30 minutos do primeiro tempo, por que ele não alterou o cenário, a disposição tática do Santos, para impedir que o Bragantino crescesse na partida, essa é uma pergunta que ele tem que responder ao torcedor, eu te respondo, porque ele é limitado taticamente, porque ele é limitado em ideias táticas, ele não consegue, quando a bola está rolando, e o Santos está em situação de desvantagem tática, técnica, ele não consegue, não consegue transmitir aos jogadores, uma nova ideia, por que? porque não treinou essa nova ideia, não treina essa nova ideia, a impressão que nos passa, é que o Odaí tem apenas uma equipe titular, uma maneira tática de pensar, e que aposta na intensidade, e na posse de bola, que o Santos não tem, o Santos não é um time com características de posse de bola, o Santos é um time que entrega para o adversário o jogo, e fica esperando o erro, o próprio Odaí Erhelma admitiu na entrevista, que o Santos entregou a bola, a gente não pode viver só de erro do adversário, mas está vivendo só disso, esse é o grande motivo da instabilidade, da irregularidade, do que pode custar muito caro para o Santos uma eliminação na Copa do Brasil, quarta-feira, por que a gente depende de um fator, do jogador estar inspirado individualmente, um ou outro, para decidir a partida, a gente depende demais do time manter uma intensidade, só que quando a gente depende do treinador, dele arrumar a equipe, como o Caixinha fez no Red Bull Bragantino, como outros tantos fazem com a bola rolando, sem querer comparar um ao outro, a gente não tem isso com o nosso treinador, eu não estou aqui pedindo a demissão do Odaí Erhelma, não, ele vai até o fim do ano, a gente tem que parar com esse negócio de trocar treinador também, só que ele precisa nos apresentar ideias táticas, variações táticas, ele precisa saber trabalhar na adversidade, e eu não vi isso no Odaí Erhelma até agora, é uma crítica construtiva, não me venha com este discurso, de que não tem tempo para treinar, porque ele foi o treinador de um clube brasileiro, de futebol profissional, que mais teve tempo para treinar, ele teve 30 dias de pré-temporada, tira 10 preparação física e tal, 20 dias, e mais 40 dias, em intervalo de 40 dias, entre a eliminação vergonhosa para o Ituano no Paulistão, e a estreia na Sul-Americana, ele só teve um jogo em 40 dias, ele teve tempo para treinar, o que ele não teve foi ideias táticas, eu relembro, relembro vocês, que durante os treinamentos, os jogos treino que o Santos fez, ele tinha uma formatação tática, diferente do que a gente vê hoje, só que a gente não consegue ver alterações, o Santos é sempre no 4, 2, 3, 1, a gente viu o Soteudo marcando o lateral, sem liberdade para jogar, não adianta o Odaí chegar, a público dizer, não, eu sou a favor da permanência do Soteudo, jogador diferenciado, tecnicamente diferente, se ele não dá a liberdade para o cara jogar, se ele não prepara um esquema tático, para o cara ter a liberdade, de expor essa parte técnica dele, não dá, não dá para a gente ver o time do Santos, isolando atacantes de talento, como o David Washington, como fazia com o Marcos Leonardo, e mesmo isolado, o moleque meteu mais de 40 gols, não dá para a gente ver isso, não dá para a gente sofrer, torcendo pelo Ângelo, e sabendo que ele não vai sair daquele lugar, não há possibilidade disso, eu acho que o Odaí, ele tem que parar, colocar a mão na consciência, e trabalhar praticamente, ah, não tem tempo, cara, você teve tempo, você teve tempo, eu conheço treinadores, cara, não é ser saudosista não, é, nostálgico, mas que, peraí, eu não tenho tempo, mas eu vou posicionar esse time, ó, essa situação é essa aqui, se mudar a situação, vamos fazer isso, e assim, está na beira do campo, chama um e fala, ó, agora é assim, assim, sabe, você não vê o Odaí chegando, a gente viu o Odaí contra o Red Bull Bragantino, balançando a cabeça, negando o futebol do Santos, mas não vem ele agindo, muda, modifica, fecha aqui, vai para lá, libera o Soteudo, Dode, marca o lateral, você abre, Lucas Lima, vem pelo meio, para de ficar escondendo, pede a bola, participa do jogo, não dá, você entende que falta isso, para o treinador do Santos? e cara, sério, os comandados, é assim, óbvio que o João Paulo vai ficar pé da vida, não adianta o Odaí chegar e elogiar não, para mim merece chance da seleção, claro que merece, mas não vai, com esse time aí, o João Paulo não terá chances da seleção brasileira, porque não é um time vencedor, não é um time que apresenta variações, que entrega tática tecnicamente, e aí ele não vai se sobressair, ele se sobressai fazendo essas defesas milagrosas, em cima de aperto, em situações que o Santos se coloca na tabela de classificação, que complicam os jogadores de talento que hoje estão no Santos, então, muito disso, tem participação do senhor Odair Helman, ele precisa abrir a mente dele, ele precisa estudar mais as variações táticas, ele precisa aplicá-las mais, monte um banco decente, não tenha medo Odair de levar a molecada, porque a molecada no mínimo ela te entrega, é a correria à vontade, isso ela te entrega, isso é histórico no Santos, é só você pegá-la, vai lá no Guilherme Guache, fica lá no Memorial das Conquistas, vê lá as escalações, quando os moleques do Santos precisavam entrar em ação, o que eles faziam, isso é histórico no Santos, isso eles aprendem na base, então, o que não dá para a gente ficar passando pano, é na ausência de ideias do Odair cara, não dá, não dá, tudo bem que um ou outro entrega menos, muito menos, não entrega nada, se esconde, é coadjuvante, não protagonista, quando deveria ser protagonista, mas o Odair não pode se esconder atrás de irregularidades, ele tem que mostrar o trabalho dele, por isso que eu disse no vídeo pós-jogo, abre o treino, mostra para a gente o teu trabalho, que aí nós vamos ter uma avaliação correta para passar para o torcedor, de que o Odair treina sim as avaliações táticas, os jogadores é que não atendem, porque senão fica parecendo esse ruído de comunicação, e não é legal, não é legal, eu torço para que, pelo menos vontade, pelo menos atitude, intensidade, o Santos tenha contra o Bahia, porque aí sim, leva a chance de passar, perdão, e outra coisa, o João Paulo tem que treinar muito o pênalti, mas treina muito o pênalti, que é uma possibilidade real, dessa decisão para as quartas de final da Copa do Brasil, e para a pênalti, e a gente vai depender do nosso goleiro, que pega pouco pênalti, pegou um na estreia contra o Benfica, no jogo do Centenário da Vila Bramiro, e pega pouco, então treina pênalti, treina pênalti, observa os batedores, vamos lá, vamos lá, porque é uma possibilidade real, uma chance real, da gente passar as quartas, é pelos pênaltis, concordam comigo? Eu estou lendo o comentário de vocês aqui, sempre, aquele abraço.